Olha gente, agora eu gostaria de trazer uma novidade pra vocês de Enterogermina. É o probiótico que equilibra, restaura a flora intestinal e fortalece a defesa. Enterogermina é um probiótico especial porque possui um formato de flaconete, pronto pra uso. É fácil de tomar e não precisa de água. Além disso, é seguro pra ser consumido por toda a família, desde o nascimento até a vida adulta. Enterogermina tem como propósito contribuir também com a diminuição da mortalidade infantil por diarreia aguda, que é um grande problema no Brasil, impactando em média três crianças por dia. Por isso, Enterogermina lança uma campanha inédita. Você compra? Enterogermina doa. Parte das vendas de Enterogermina na rede PagMenos nos meses de março, abril e maio será direcionada a promover o fornecimento de água segura pra crianças em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, município com a maior taxa de mortalidade infantil por diarreia no Brasil. É fácil. Ao comprar um produto de Enterogermina em nossas lojas, Enterogermina fará uma doação automaticamente de parte de suas vendas pra essa causa. Não é necessário cadastro por parte do consumidor. Você compra? Enterogermina doa. Junte-se a essa loja.